Você sabe que meu filho, meu filho, uma vez chegou aqui, meu filho que mora na Inglaterra, e eu tava na farmácia, e meu filho era pequeno ainda, e eu tava comprando umas... Eu tava vendo ali uns preservativos, umas camisinhas, e ele, ó pai, ó pai, o que significa isso, essa camisinha com três, com três, com três, escrito três camisinhas? Eu falei, pô filho, isso aí é pros noivos, os noivos, né, eles transam sexta, sábado e domingo, aí ó pai, e essa aqui com seis camisinhas, aí eu falei, pô filho, isso aí são pros namorados, eles transam segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, e descansam no domingo, ó pai, e essa camisinha com doze, eu falei, isso aí é pros casados, janeiro, fevereiro, março, abril. Como é que tá a tua situação, Estepan? Você tá comparecendo, você tá na fase do janeiro, fevereiro, março, abril, ou tu tá jogando ainda pra... Não, rapaz, como é que você tá isso aí? Você sabe que eu parei, né? Parou de quê? Parei com o negócio de foder, dá muito trabalho, rapaz. Então, o negócio, porra... Estepan, você fica com a negara. Começa a ter outro, tem dia, um quer, o outro não quer, não sei o que, isso aí dá briga. Então, um dos motivos que os casais se separam é esse negócio de querer foder. Tu não quer mais foder, tu fica junto pro resto da vida. É mesmo, tá nessa fase agora. Há muito tempo. É mesmo? Não tem trabalho, né? Não tem trabalho, não tem esforço. Há muito trabalho e esforço. Ah, vou tomar banho, não sei o que, desce, não sei o que... É igual o amigo meu que falava assim, eu adoro praia, mas puta que pariu. Entra na água, molha, volta, tem areia, não sei o que, sol, parei de... Mas quando ela quer, qual é de chuva que você dá? Porque a mulherada, quando não quer, ela bota a roupa do Mickey, ela bota o pijama do Mickey, dor de cabeça, tu inventa o quê? Ela fala, de repente a sua mulher dizia, fala, hoje eu quero, amor, hoje eu quero. Ela fala, eu tô menstruada. Ah, que fase. Ai, meu Deus.